Então, agora, imagens do jogo realizado ontem lá no Limeirão, para a gente poder comentar e falar alguma coisa também. Roberto, a sua pergunta aí para o nosso chumbinho. Eu tenho uma curiosidade com relação aos meias. Por que, na opinião dele, que ele acha que os meias estão assumindo no futebol brasileiro? Tanto é que ele é tão valorizado assim por ser um meia bastante ofensivo. Minha opinião sobre os meios-campo, você estava falando aí do Silinho, e eu tive o privilégio de ser escolhido por ele, quando foi fazer teste no São Paulo, e levo até hoje os ensinamentos dele. Você falou um pouquinho do futebol, né? Dessa mesinha, dessa mesinha que você presenciou aí, presenteou o nosso amigo. E é uma coisa tão simples, mas que ajuda muito o jogador de futebol na parte técnica. Então, para você ver, é uma coisinha simples. O Silinho fazia a gente fazer fundamento com bolinha de tênis. Sabe, então ele fazia a gente dar volta no campo, fazendo embaixadinha. Se você não conseguisse, você voltava no lugar onde você parou. Então, a parte técnica, o Silinho, ele prezava muito o jogador técnico, o jogador que tinha uma visão dentro do campo, o jogador que pensava antes da bola chegar. Cabeça erguida. Que jogava fitinha, para você jogar com a cabeça erguida. Então, eu sou dessa geração. Então, eu assisto os jogos hoje do Campeonato Brasileiro, da Série A1, eu falo assim, não, com todo respeito, como que um cara desse está jogando a Série A1? Quantos anos você tem? Eu tenho 32. Sabe, então, por isso que não é se valorizando, não. Eu acho que em todo lugar que Deus me colocou, eu consegui jogar bem, eu consegui fazer a diferença, eu consegui ver com que as pessoas falassem assim, não, caramba, a gente contratou um meio campo bom, que pensa, que toca, que sabe, na hora de segurar, na hora de, sabe. Então, o futebol de hoje é difícil, o futebol de hoje é só correr e força. Exatamente. Se você corre e tem uma parte física boa, você joga. Você tem 10% de técnico, você joga. Aí o gol que o Elvis perdeu, Beto. Não estava entendo, certo? Se ele corta para a direita... É, aquele lance que você se referiu, né. Mas o Santo André começou aceso, né, César? Começou, o Cristian havia perdido um gol aí um pouco antes, o Elvis perder para a Inter, né. O Cristian tentou atirar do Moisés e a bola foi para fora. Foi um bom jogo, viu, Beto? Principalmente no segundo tempo, com a Inter voltando melhor. Um grande jogo. O Neves entende um pouquinho que começa a jogar com a bola no chão. Olha aí, ó. Aí o Moisés sai jogando com o Alisson, ele vai tentar tocar para o companheiro, perde a bola, o Moisés adiantado. É o que ele está falando. Um pouquinho mais inteligente, né. Qualquer um que fazia esse gol. É o chamado acidente de percurso. Foi bem na fogueira também, né, César, a bola dele, né. Tudo bem, falhou, mas... Que o Alisson, ele não esperava receber o abafo tão rapidamente como ele recebeu, né. E eu, se eu sou o Moisés aí, eu meto essa bola lá do outro lado. É, é. Mas a Inter não se assustou não, viu, Beto? Não é, Denis? Nem a Inter e nem a torcida, né. Aliás, doutor, aproveitar o chumbinho... Eu concordo com você, Vê de Marcos. A Internacional vai criar uma escolinha de futebol para portadores de síndrome de Down. Nossa, bacana. Será um projeto que o Celso vai colocar aí na prática nos próximos dias. E, ainda sobre os portadores de síndrome de Down, na camiseta da final agora, da próxima quarta-feira, vai ter uma inscrição FÉ. Que é o símbolo que tem tomado conta da Internacional. Eu queria perguntar para o chumbinho a importância desses meninos, né, da síndrome de Down. Sempre estão lá, apoiando, dando força. Eles são exemplos de vida, né. Com certeza. Eu acho que aí falta a palavra, porque esses dias foram nos presentear lá. E o maior presente é ver os cartazes que escreveram lá, nos apoiando, nos incentivando. É a alegria que eles transmitem para a gente. E pode ter certeza que eles fazem parte de tudo isso que está acontecendo. Engraçado. No começo do lance, achei que foi, César. Mas depois ele se joga. Foi muito teatral a queda dele. Você percebeu que o Charles voltou irritado para o segundo tempo, chumbinho, por ter tomado o terceiro cartão no primeiro? Não, ele estava revoltado no primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo lá dentro. É normal, né, natural, né? Ele estava inconformado. E ele foi frio aí. Frio, calculista. E ele me disse nesse almoço que ele não disse absolutamente nada. Nada, ele falou que não comentou nada. Que não comentou nada, exatamente. Ele falou que o Bandeira chamou e ele só questionou e foi lá e tomou o cartão amarelo. Por isso que estava revoltado. Quem jogou muito ontem foi o Nata, hein? Muito, jogou muito a mão. Jogou muito o Nata ontem. Mas no segundo gol você pode prestar atenção que a jogada começa com o Marquinhos, lá pela direita e termina com o cabeceio dele no cruzamento do escanteio teu. A bola bateu na cabeça do goleiro. E a jogada começou com o Marquinhos, lá no outro lado. Ele conseguiu o escanteio, você bateu e o próprio Marquinhos concluiu. Todas as vezes que nós jogadores e que a Inter entende que nós temos que colocar a bola no chão e jogar, a gente consegue desenvolver o melhor futebol e as jogadas começam a aparecer. As chances começam a ser criadas. Sim, sem dúvida. E quarta-feira, Chumbinho, que o Santo André vai ter que sair. Porque a Inter volta com o título de lá até com o empate. Eles vão ter que sair para o jogo. A hora que vocês forem armar o contra-ataque, que eu acho, na minha opinião, o contra-ataque será a grande arma da Inter, lá em Santo André. E, por exemplo, você pega a bola para armar o contra-ataque e não vê o Elvis, que se desloca muito pelas beiradas do campo. Duas defesas aí, hein, César? Só para complementar, né? Contra-ataque, sem o Elvis na frente. Ah, no chute do Charles ali. Foi defesa de futição. Né? Então, acho que nós temos que ir para o Santo André com o objetivo de, como sempre foi, os jogos fora de casa. A gente se defender bem e jogar para ganhar o jogo. A gente não tem que ficar esperando o Santo André de forma alguma. A gente não tem que se defender o jogo inteiro. A gente tem que jogar da mesma forma que a gente está jogando, tentando aproveitar os contra-ataques e se tiver oportunidade de fazer o jogo. Olha isso, doutor. Esse lance, para mim, é o lance do título. Vitor Sá. É, mas teve falta em cima do Nata. Se essa bola entra, ia dar um bafafá danado. Ele mandou no circo. Aliás, o que teve de torcedor em cima da lona do circo assistindo o jogo foi um negócio impressionante. Lá tinha uns 100 pagantes, mais ou menos. O doutor, o Santo André tem, claro que o chumbinho é muito melhor, mas nas devidas proporções, o Santo André tem um chumbinho também, que é o Jobinho. O Jobinho jogou no Rio Branco, tem experiência internacional e precisa marcar ele em cima também, deixar ele à vontade ali com o Cris, isso complica, viu, chumbinho? Não, assim, a gente viu. O time chegou na final porque tem qualidade, tem seus méritos, mas como eu falei aqui, como eu frisei bem, se a Inter colocar a bola no chão, tocar a bola, como fez no segundo tempo, a gente tem tudo para sair de lá com a vitória. Vamos acompanhar. O que você acha que o João Valim coloca no lugar do Charles? Jorge Elias? Não faço nem ideia. PC e Jorge Elias. É? PC e Jorge Elias. Vamos acompanhar então as entrevistas depois do jogo. Graças a Deus, né, tive a oportunidade de fazer um gol, concluir, mas é dar mérito ao grupo, é mérito ao trabalho que vem sendo bem feito. Graças a Deus tivemos uma semana de trabalho excelente, fizemos um bom jogo, aonde conseguimos a vantagem. Agora a maior vara é descansar, é focar no jogo de volta e se Deus quiser voltar lá com o título, vem fazendo gols importantes pela Inter e eu estou muito feliz por ter apoio de minha família, por trabalhar com cabeça tranquila e graças a Deus as coisas vêm dando certo e os objetivos vêm sendo concluídos. Mesmo sabendo da dificuldade do jogo, a gente estava bastante concentrado, claro que não começamos tão ligado assim no início da partida, mas graças a Deus conseguimos reagir no segundo tempo, fizemos um grande segundo tempo e conseguimos virar o jogo aí para dar um passo muito importante. Como a gente falou, não tem nada ganho ainda, o Cape de Deus é muito forte, provou isso hoje, vem provando isso na competição, só que a nossa também, demos um passo importante manter a concentração para voltar de lá com o título. Nós começamos bem no primeiro tempo, começamos bem dominando mais ou menos o jogo e sabíamos da qualidade do Santo André, que não é um time fácil, difícil, porque vem de uma crescente na reta final do campeonato e nós sabíamos que ia enfrentar isso aí. Tivemos uma chance clara de fazer o gol, não fizemos. Nós entregamos uma bola para eles e eles conseguiram fazer o gol. Então essa é a questão do que eu sempre cobro deles, atenção, concentração, para que a gente não sofra com o gol como a gente tomou. Então, tivemos chance de empatar no próprio primeiro tempo, não conseguimos, mas no intervalo nós corrigimos algumas coisas, principalmente essa tensão que tinha que ser dobrada e adiantei um pouco o time, mas com responsabilidade de cobertura, para que a gente não sofresse nenhuma surpresa a mais e conseguíssemos empatar e consequentemente até virar o jogo como aconteceu. Mas a gente sabe que não tem nada a ganhar, que está em aberto ainda a final. Temos que ir lá com bastante cautela, bastante concentração, muito mais forte do que foi aqui, porque lá nós vamos enfrentar equipe fora, campo deles, torcida deles, contra tudo e contra todos lá. Então temos que ir com a cabeça bem feita lá, para que a gente saia de lá com resultado positivo. E aí